Bom dia a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, se submete a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Ele entrou no centro cirúrgico por volta de seis e meia da manhã de hoje e a equipe médica estima que esse procedimento deve levar cerca de quatro horas. Ainda não há confirmação se a cirurgia já terminou. O presidente Jair Bolsonaro deu entrada ontem aqui no Hospital Albert Einstein, depois de vir direto de Brasília. Ele fez alguns exames de imagem e também laboratoriais que apresentaram resultados normais. Por isso, a equipe médica confirmou a operação para hoje pela manhã. Jair Bolsonaro utiliza a bolsa de colostomia desde setembro do ano passado, quando foi vítima de um atentado na cidade mineira de Juiz de Fora. Ele recebeu uma facada que perfurou o intestino grosso e fez também três pequenos ferimentos no intestino delgado. A intenção dessa cirurgia de hoje é justamente a retirada da bolsa de colostomia e a religação do intestino delgado ao intestino grosso para a recuperação desse último órgão. É uma operação bastante delicada, mas os médicos estão confiantes porque, ao contrário do que aconteceu nas duas operações anteriores, as quais ele foi submetido, essa operação não acontece em uma situação de emergência. É, sim, uma cirurgia eletiva. Jair Bolsonaro deve permanecer no centro de terapia intensiva durante 48 horas e depois deve seguir para o quarto, quando ele poderá retomar as atividades de presidente da República. O Palácio do Planalto montou uma estrutura de gabinete provisório aqui para que o presidente da República possa despachar junto aos auxiliares e aos ministros mais próximos. Ele está principalmente preocupado com a situação em Brumadinho, já que houve a queda da barreira, da barragem, perdão, de Brumadinho durante esse fim de semana, vitimando aí muitas pessoas. O presidente, mesmo internado, tem mantido contato com o gabinete de emergência que foi montado pelo Palácio do Planalto e deve seguir nesse trabalho assim que voltar à presidência da República. Por enquanto, esse é um assunto para o presidente interino, Hamilton Mourão. E quem tem mais informações a respeito da agenda do ministro é a repórter Gabriela Noronha, em Brasília. Gabriela. Olá, Ricardo. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, isso mesmo. A partir desta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o exercício da presidência da República. Mourão vai ficar no cargo durante a recuperação do presidente Jair Bolsonaro após a cirurgia. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, Mourão vai exercer a presidência no período da cirurgia e por 48 horas após o procedimento. Então, agora pela manhã, o vice-presidente, agora presidente em exercício Hamilton Mourão, cumpre a agenda aqui no Palácio do Planalto e está reunido com o senador Márcio Bittar do MDB. Também agora pela manhã, aqui no Planalto, está reunido o Gabinete de Crise, que é um grupo formado por técnicos e ministros que foi criado para monitorar ações de apoio do governo federal ao estado de Minas Gerais e a cidade de Brumadinho. Já na sexta-feira e logo após o rompimento da barragem do Feijão da mineradora Vale, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um conselho ministerial de supervisão de respostas a desastres para acompanhar e fiscalizar atividades de socorro e recuperação em Brumadinho. Participam da reunião agora os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Secretaria Geral, Gustavo Bebiano, o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Santos Cruz, da Secretaria do Governo e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Neste domingo, Gustavo Canuto já havia afirmado que a barragem em Brumadinho está controlada e não há risco de novo rompimento. O ministro falou ainda que também não há risco de desabastecimento na cidade. Vamos ver na reportagem de Daniele Popov. O nível da barragem 6 está controlado de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que se reuniu com técnicos e diretores da Agência Nacional de Águas, ANA, neste domingo, para avaliação e monitoramento após rompimento da barragem de Brumadinho. De acordo com o ministro, foi instalada uma segunda bomba que reforçou o escoamento da água. Mesmo com o dreno não funcionando, mesmo com a chuva, o aumento que aconteceu ainda estava abaixo do nível de alerta. As sirenes foram acionadas por uma questão de cautela, pela preocupação que o empreendedor tem com a população e nós todos. O ministro e os técnicos da ANA discutiram também a qualidade da água do rio para a Opeba. O ministro Gustavo Canuto afirmou que, neste momento, não há risco de desabastecimento da população. 47 pontos de captação foram instalados e amostras serão coletadas pela CPRM, encaminhadas para análise química. E a previsão é que até quarta-feira o resultado parcial dessas análises cheguem e a gente possa ter uma noção um pouco mais concreta, qual se houve e não houve contaminação e como está a situação da água para permitir futura captação e tomar todas as providências necessárias para reverter essa situação. O ministro Gustavo Canuto falou ainda sobre o avanço desses rejeitos, o que deve diminuir com o tempo, já que a lama é mais densa. O avanço está com uma velocidade mais reduzida, menor que 1 km por hora. Ela está caminhando aos poucos. A previsão é que ela chegue até o reservatório da usina hidrelétrica de retiro baixo entre 3 e 7 ou 2 e 6 de fevereiro. Ainda não dá para precisar porque está sendo reduzida essa velocidade. Chegando ali, espera-se que devido ao reservatório ter uma área maior, essa onda se espalhe, reduz a sua velocidade, seja amortizada, que vai ainda diminuir essa velocidade para que ela, se caso passe da usina de retiro baixo, chegue em 3 Marias ou não, não sabemos, ainda é cedo para dizer, com uma velocidade muito reduzida e com um volume também reduzido. O ministro Gustavo Canuto disse que está sendo instalado um comitê para revisar a política nacional de segurança de barragens. Segundo o ministro, é preciso fazer uma revisão dos processos, desde a autorização para funcionamento, instalação e também fiscalização desses empreendimentos. Para Gustavo Canuto é preciso uma ação conjunta entre empreendedores, estados e governo federal para evitar novas tragédias. Terá que ter uma ação conjunta de todos esses, tanto do privado, que é o empreendedor responsável por levantar essas informações, e tem o dever legal de fazê-lo com toda a fidelidade que é esperada, tanto do governo estadual na hora de aprovar os projetos, liberar a instalação e a operação, utilizando as melhores técnicas, as mais seguras, para liberar os projetos, quanto ao governo federal na fiscalização, depois que já está em operação. E vamos agora conversar com a repórter Luana Karen, que está em Brumadinho, Minas Gerais. Olá, Luana, bom dia. Olá, Gabriela, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Nós estamos em frente à faculdade em que foi montado o posto de comando das operações de busca e salvamento. A todo instante, pessoas descem aqui, nesse momento está descendo também algumas pessoas, algumas autoridades. A gente vê ali, me parece ser o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o tenente Pedro Ayrara, para dar informações aos jornalistas que estão reunidos aqui neste ponto de apoio. Há pouco, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acompanhado do comandante militar da tropa de Israel, também falou com os jornalistas. O governador afirmou que eles se reuniram para fazer um alinhamento das ações, passar os detalhes da operação para os militares israelenses e planejar como essa cooperação vai acontecer. O comandante da tropa militar de Israel, o coronel Golambach, também falou com os jornalistas. Disse que eles trouxeram equipamentos, radares capazes de captar sinais de celulares a 3, 4 metros abaixo da lama. Esses equipamentos devem ser usados para localizar pessoas, já que o que se imagina é que onde há um celular, há também ali uma pessoa ou, infelizmente, um corpo. A equipe de Israel, formada por 132 militares, chegou a Minas Gerais ontem à noite. Há nesse grupo engenheiros, médicos e especialistas em tecnologias e em operações de busca e salvamento. Na chegada ontem, o coronel Golambach disse que veio o mais rápido possível e que trouxe tudo o que há de melhor para ajudar os brasileiros. Ele também falou, elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e disse que eles vão trabalhar lado a lado com as equipes locais. Ainda em Israel, o coronel Golambach gravou um vídeo falando dessa missão no Brasil. Vamos ver. Tak, o coronel Golambach. Obitos confirmados. Aumentou dois óbitos. Nós temos 60 óbitos até esse momento. Corpos identificados. Dezenove corpos identificados. Voltamos a reafirmar a necessidade da imprensa através do e-mail sedecmginformacau.com para as demais demandas de imprensa. Os nomes das pessoas localizadas e não localizadas, nesse exato momento, estão sendo afixados na estação do conhecimento para dar publicidade às famílias que ali estão. Repete os números para a gente. Ok. Número. Localizados. Trezentos e oitenta e dois. Sem contatos. Desaparecidos. Duzentos e noventa e dois. Óbitos. Sessenta. Corpos identificados. Dezenove. Nesse exato momento, uma equipe da SEDEC, junto com a Polícia Militar e Bombeiro, nós estaremos indo para a estação do conhecimento para dar um atendimento às famílias, para esclarecer dúvidas e para repassar as demais informações. Nesse exato momento, estão sendo afixados todos esses dados lá na estação do conhecimento. O número de óbitos, eram cinquenta e oito, agora são sessenta. No cinquenta e oito, eu estava em público que hoje de manhã foram encontradas outras três pessoas numa casa. Estão contabilizados aí nesses sessenta? Volto a reafirmar. Os óbitos contabilizados são aqueles óbitos que o bombeiro localiza, que o bombeiro faz o resgate e encaminha para o IML. Outros corpos que não estão nessa conta não estão contabilizados como números oficiais. Mas o próximo boletim, com certeza, outros números irão aparecer. O ônibus, ontem as operações terminaram por volta de zero horas em função da dificuldade e da falta de luminosidade. Por isso, ela teve que ser interrompida nesse momento. Mas imediatamente hoje, no início da madrugada, os bombeiros deslocaram para o local do ônibus e estão trabalhando nele nesse exato momento. Bem como na casa também localizada. A unificação das listas estão sendo feitas. A unificação das listas tanto da Vale como as listas da estação do conhecimento, onde as famílias propiciam novos nomes que não foram apresentados pela Vale. E bem como a lista que está na Cadepol, da Polícia Civil, quando essas famílias vão identificar corpos, elas também ofertam nomes para ser cadastrados, registrados nessa lista. Essa lista está sendo trabalhada e daqui a pouco a gente vai ter uma lista unificada para passar para o senhor. A equipe de Israel já está aqui, o Tenente Jair Hara vai explicar como vai ser essa operação, por se tratar de uma operação conjunta com o bombeiro militar. A unificação ainda hoje? Sim, a unificação ainda hoje a gente consegue passar para o senhor. Mas por que demora? Quatro dias depois a lista ainda não foi unificada. Por que tanta demora? Porque foram vários pontos de captação de informações, vários locais de captação de nomes e alguns locais não oficiais. E isso traz o que? Uma duplicidade de listas e traz um desconforto para a família. Ou seja, é muito preocupante isso, senhores. A gente informar através de alguma lista que não seja a oficial, está aparecendo algumas listas não oficiais, informando para a família que aquele ente está localizado. E às vezes não está. Ou aquele ente está desaparecido e às vezes ele foi localizado. Por isso, os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial. Por isso, demora em alguma captação de nomes. A Vale está tentando fazer nada de publicar qualquer lista do carro. A Vale está tentando fazer nada de publicar qualquer lista do carro. Não, a Vale publica a lista que ela encaminha para a gente a partir do momento que eu estarto essa lista com vocês aqui. Como é que tem sido o contato com as famílias? Sim, o contato com as famílias está sendo um contato de repassar algumas informações. Nem sempre são as informações que as famílias querem. Porque o trabalho de captação de informação na área de desastre é um trabalho complicado. E no meio da lama nós temos outras questões que impossibilitam animais e outras situações complicadas. A gente tem tentado passar para as famílias algumas informações pontuais. E a gente tem. O 0800 para a Vale está funcionando? Não. Realmente. Foi uma demanda que o comitê de operações repassou para a Vale. Foi uma reclamação das famílias. Falando que o tempo de atendimento do 0800 estava muito demorado. Demorado. Isso foi repassado para a Vale e eles prometeram que vão regularizar isso. A Vale está ajudando o depimento da sua família? Sim. A Vale está alocando pessoas desalojadas em hotéis. Está dando toda a assistência nesse momento. Deveram grado para o 0800, ou seja, porque as famílias não estão esperando. Sim. Depende de um trabalho técnico, de uma assessoria técnica. E assim que estiver restabelecido, a gente vai passar esse tempo para vocês. Quantos desabrigados? Desabrigados? Nesse momento, 135 pessoas. E onde são essas pessoas? A gente tem algumas pessoas. A gente tem algumas pessoas. Vamos ouvir o tenente Aihara agora. Vamos agora ouvir o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiro. Em relação à nossa diretriz de trabalho, a nossa preocupação inicial era em relação à divisão de áreas para que as buscas pudessem ser feitas da melhor maneira possível. Dentro dessa delimitação, a gente já determinou a área onde as forças de Israel irão atuar será na área onde se concentra a área administrativa da Vale, a área mais próxima da barragem. E aí a outra área onde atua somente o Corpo de Bombeiros, a gente vai atuar depois do pontilhão. A gente entende que é natural que os familiares das vítimas estejam em uma situação que eles buscam informações, mas a gente tem que entender que esse tipo de atuação é um tipo de atuação muito delicado. A gente está falando de milhões de rejeitos de minérios de ferro. A gente trabalha com uma barragem que dentro da área quente, a gente trabalha com desde matéria orgânica envolvendo animais, plantas, também pessoas. Então tem que ser feito um trabalho muito criterioso. Todo o suporte que cabe ao Corpo de Bombeiros, a gente está sendo dado. A tropa chega a que horas? Eles já estão aqui porque só o comando ainda está aqui, né? É, já veio uma tropa precursora para cá e a tropa de Israel, ela saiu de Belo Horizonte, está em deslocamento nesse momento aqui para Brumadinho. Como é que funciona o sonar, né? Além do equipamento que detecta o sinal do celular, tem um sonar, tem um sonar? Tem um sonar, tem um sonar? Isso, tem um sistema de radares. Nesse momento nós ainda não temos muitos detalhes, porque a gente ainda está fazendo esse alinhamento para entender como que a tecnologia funciona, mas basicamente em relação ao sonar, ele identificar a diferença entre a densidade, que é a densidade do material da lama e a densidade do corpo humano para conseguir fazer essa identificação nos pontos específicos. A possibilidade de a gente estender a busca por meses vai depender de como vai ser o nosso trabalho de recuperação de corpos, né? É um trabalho que ele é extremamente pontual, a gente, né, nessa situação a gente encontra desde corpos até segmentos de corpos, então tem que ser feito esse trabalho de recuperação. Às vezes a gente tem que ter cuidado, né, para a matéria de animais, né, de outros seres vivos não ser confundida com a matéria de humanos. Então, assim, pela quantidade de rejeitos, certamente é um trabalho que vai durar semanas. Mas, assim, expectativa imensa ainda é um pouco precipitada para a gente abordar isso. Os homens da quarta brigada do Exército estão ajudando na operação, se não estão, por quê? A gente tem uma cooperação, sim, com o Exército Brasileiro, mas, como eu disse, pelo tipo de operação, a gente encher a operação de pessoas aqui não necessariamente vai implicar na melhoria da operação, né, simplesmente colocar mais gente, porque, como eu disse, é uma operação específica. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo compreendam isso, porque não basta eu colocar, né, uma sem quantidade de números de voluntários, de bombeiros civis, que não vão saber atuar dentro daquela área. Por isso que a gente tem essa preocupação de todos os recursos que chegam, a gente fazer essa filtragem, fazer essa triagem, para saber se eles realmente vão ser interessantes. Existem algumas reclamações, né, de grupos de voluntários que teriam sido, né, supostamente expulsos daqui. Isso é completamente inverídico, de maneira nenhuma a gente realizou essa ação, a gente compreende a importância da atuação dessas pessoas, só que, como eu disse, dentro de um critério, né, da necessidade. Lá no nosso posto avançado, por exemplo, nós temos voluntários atuando lá, mas atuando em ações que não ações na zona quente. Então, assim, isso comprova como que o Corpo de Bombeiros, ele está utilizando esses voluntários de maneira adequada. Os animais, por exemplo, que eles foram retirados, a gente contou com o apoio de alguns veterinários voluntários, porque nesse tipo de atuação há necessidade disso. Conforme forem sendo feitos os levantamentos, a gente vai colocar os voluntários conforme a necessidade. Não basta colocar uma pessoa, é uma atuação específica. E isso as pessoas, elas têm que entender. Não é colocando mais pessoas que a gente vai agilizar o processo de busca. A gente só vai ter uma confusão em relação aos trabalhos que estão sendo feitos e isso só prejudica ainda mais e aumenta a angústia das famílias. As chances, elas são muito pequenas, considerando o tipo da tragédia. Então, a tragédia, como ela envolve lama, que é um tipo de material que ele ocupa todo espaço, diferente quando a gente tem alguns tipos de desabamento, de colapso de estruturas, que a gente tem alguns bolsões de ar, que é mais provável da gente encontrar sobrevivente. Nessa característica de lama, isso é muito difícil de acontecer. Mas, ainda assim, a gente trabalha com todas as possibilidades para garantir que essas pessoas elas retornem o mais rápido possível para as famílias. A gente entende disso, é muito importante a gente destacar a angústia de todas essas famílias, mas como eu disse, gente, é uma área de 10 quilômetros lineares, cerca de 4 quilômetros quadrados e alguns milhões de rejeitos de minério. Um trabalho rápido, por mais que a gente se esforce, ele não é possível de ser feito na agilidade que as famílias querem, porque o tipo de operação, ele demanda uma série de peculiaridades. A gente está tendo esse cuidado, está cobrando dos responsáveis, das empresas, o máximo de suporte às vítimas, mas a gente tem que entender que essa é uma ação realmente é uma operação de guerra e ela demanda esforços e compreensões por todas as partes. Bom, nós ouvimos aí o Tenente Pedro Ayara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, falando sobre o trabalho de cooperação entre ele e os militares de Israel, entre o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e os militares de Israel, falando também, infelizmente, que as chances de encontrar sobreviventes ficam cada vez mais remotas devido às características dessa tragédia, devido ao tempo que já se passou desde o rompimento da barragem. E antes nós tivemos o Tenente Coronel Godinho, da Defesa Civil aqui de Minas Gerais, atualizando os números dessa tragédia. 60 mortes já foram confirmadas, 19 corpos foram identificados, há ainda 292 desaparecidos e 382 pessoas foram localizadas. Bom, voltando então agora às informações sobre essa comitiva de Israel que chegou ontem ao Brasil, um outro integrante que faz parte dessa equipe de apoio é o Tenente Coronel Jonathan Conricos, que afirmou que essa equipe que chegou ao Brasil é bastante experiente nesse tipo de acontecimento. Vamos ver. E nós estamos planejando usar equipamentos específicos específicos, específicos, específicos. O objetivo principal será localizar pessoas perdidas no fogo e em um ambiente de água. Agora, a delegacia de A, a base da delegacia, é a Comandante Home Front. A Comandante Home Front has feito dozens de equipamentos similares de ajuda ao mundo. Bom, o Tenente Pedro Ayrara, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, também já havia dito que essa equipe de israelenses vai atuar mais próxima à barragem que se rompeu na última sexta-feira. Naquela região fica o refeitório e o prédio administrativo da empresa Vale e onde também estavam aí a maior parte dos funcionários que estão desaparecidos. Bom, no sábado eu acompanhei a visita do presidente Jair Bolsonaro, que sobrevoou a área afetada por este desastre. Vamos ver na reportagem. Na entrada de Brumadinho, a cor do rio Paralpebas indica a gravidade do assunto. A lama de rejeitos passou por aqui e levou embora a pista que ligava distritos de Brumadinho. A barragem que se rompeu fica a cerca de 10 quilômetros de onde estamos. Lá embaixo, equipes do Corpo de Bombeiros e de Forças de Segurança trabalham nas buscas por vítimas. A casa do José fica exatamente nesta área. Ele conta como ficou sabendo do rompimento da barragem. Foi acionado por vizinhos que tinham rompido esse rejeito, essa barragem. Então, aí eu fiquei de alerta. Me perguntaram se tinha perigo. Falei, é claro, porque tem vários afluentes que deságuam no Paralpeba. E aí eu escutei o barulho das árvores quebrando. Falei, é isso mesmo que está acontecendo. Yara mora nesta região há 10 anos. A casa dela fica às margens do rio Paralpebas. Ela conta que nunca imaginou passar por uma situação dessas. Eu acho que isso daí, eu pensei que eu só ia ver em filme, sabe? De tragédias, como você vê várias, né? E é muito traumatizante. Principalmente porque a gente viu aqui um braço para cima, sabe? Dentro da lama. Só que estava muito forte o jato e... Não sei, não deu tempo de fazer nada, né? E ninguém podia se aproximar também. Não foi só eu que vi, várias pessoas, tá? Foi horrível. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h30 da manhã do sábado no aeroporto de Confins. E sobrevoou a área atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Bolsonaro também se reuniu com ministros e técnicos do governo para discutir medidas de socorro às vítimas. Já em Brasília, o presidente falou sobre a tragédia e medidas que estão sendo tomadas. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que protocolos de barragens no estado devem ser revistos e destacou que os responsáveis serão punidos exemplarmente. Zema explicou ainda que o governo busca tecnologias para localizar desaparecidos. O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados. Porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. Nesta faculdade, foi instalado o posto de comando das operações de busca e salvamento. A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de calamidade pública em Brumadinho, medida também adotada pelo governo do estado. Com isso, a transferência de recursos da União para Minas Gerais para ajudar no socorro às vítimas vai ser agilizada. O ministro de Minas e Energia explicou como está sendo feito o trabalho dos técnicos do ministério. Desde que ocorreu esse infeliz acidente, os nossos técnicos da agência, bem como os técnicos da CPRM, estão trabalhando no local justamente para apurar os fatos e contribuir com as autoridades naquilo que é mais importante no momento. É mitigar o acidente, impedir que coisas semelhantes possam ocorrer e principalmente dar apoio às autoridades, principalmente no que diz respeito à Defesa Civil, para que haja o monitoramento do avanço da lama e as informações de coleta de material para saber da qualidade da água do rio Paraopeba. O Ibama multou a mineradora Vale em 250 milhões de reais pelos danos ambientais do rompimento da barragem. O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o trabalho de fiscalização. O que nós demonstramos hoje através da atuação do Ibama é que a fiscalização e atuação do órgão ambiental é rigorosa e rápida. O que nós precisamos ter, e isso é uma questão não para este caso que não se aplica, mas para o Brasil, é foco na atuação. Situações de maior risco, maior complexidade, ter a equipe, todas as equipes, nacionalmente falando, de licenciamento ambiental com maior foco, maior dedicação. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, a prioridade é o socorro às vítimas. O objetivo é esse, vamos melhorar os procedimentos para evitar que uma tragédia humana como essa volte a acontecer. A Defesa Civil do Estado está fazendo um trabalho primoroso, está de parabéns. A Defesa Civil Nacional está aqui para prestar o apoio necessário. Estamos fazendo um posto de operação de todas as agências federais, justamente para avaliar a questão do fluxo dessa onda de lama, onde vai chegar, se vai chegar até Retiro Baixo, que fica a 300 km do local da tragédia, se de lá vai chegar em Três Marias, que fica a 20 km de Retiro Baixo, se essa água está ou não está contaminada, até agora tudo indica que não, é só a concentração de sedimentos, isso impossibilita a captação. Felizmente, os reservatórios aqui da região metropolitana dão conta, estão cheios, vão permitir que a população de Minas Gerais, de Belo Horizonte e demais cidades da região metropolitana não fiquem sem água. Isso realmente é importante. Bom, e relembrando as informações repassadas agora há pouco pela Defesa Civil, há então 60 mortes confirmadas, 19 corpos identificados, 292 pessoas continuam desaparecidas e 382 pessoas foram localizadas. O Banco do Brasil definiu medidas extraordinárias para ajudar a população de Brumadinho. Foi aberta uma conta corrente para receber doações, o número você vê agora aí na nossa tela. Já a Caixa Econômica Federal vai instalar um caminhão-agência amanhã para reforçar o atendimento bancário na cidade. Também será aberta uma conta corrente para doações de brasileiros de todo o país que queiram ajudar as vítimas afetadas por essa tragédia que se abateu sobre Brumadinho. Bom, nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música